Apresentei um requerimento cobrando na área da educação também a questão dos ar-condicionados da escola municipal Carlos de Almeida Couto, que é uma situação antiga também, os aparelhos de ar-condicionado remontam à época dos Carlos Soares, ainda quando ali funcionava e esses aparelhos nunca funcionaram efetivamente. E assim permanece até os dias atuais. Então é complicado para os alunos, para os professores, para os servidores dentro de uma sala de aula. Por mais que você tenha um ventilador, não é a mesma coisa com o ar-condicionado. Então os dias atuais, com o calor que vem fazendo, a gente está batendo temperaturas de 35, 40 graus. Então imagina a situação na sala de aula. Então eu fiz um requerimento no sentido de saber da gestão de fato, quando vai realmente solucionar essa questão. Eu sei que não depende só da gestão, tem a questão envolvendo a Energiza também, mas a gente precisa cobrar, é uma questão que precisa resolver. A indicação é uma questão simples, embora simples, é importante também, que alguns munícipes me cobram, é a questão dos meio-fios, que tem pontos na nossa cidade que não existe mais meio-fio, que se deteriorou com o tempo e em outros locais eles já estão em uma situação que precisa de um reparo. Então agora vai começar os períodos de chuva e esses imóveis, essas residências, esses pontos comerciais que não tem mais meio-fio, a água acaba entrando. Invade o terreno, causa transtorno, prejuízo. Então é uma indicação que a gente faz para que a gestão, através da Secretaria de Obras, faça um levantamento das ruas e avenidas que precisam desse reparo nos meio-fios e resolva esses problemas.